Vendendo mais, por menos. O Rio Grande do Sul bateu o recorde em volume exportado, com 11 milhões e 559 mil toneladas. Mas o resultado econômico do primeiro semestre do ano não foi bom. Além da queda de quase 350 milhões de dólares nas exportações, na comparação com o mesmo período de 2015, o Estado caiu uma posição e agora é o quinto no ranking nacional. O Rio Grande do Sul exportou em volume 10% mais neste primeiro semestre, com fatores positivos, como a retomada em relação ao mesmo período do ano passado da venda de carnes e bovinos vivos para o mercado internacional. E também o crescimento em volumes na comercialização de celulose, 810%, calçados, 41%, polímeros plásticos, 35% e automóveis, 18%. Mas a balança pesou na arrecadação. A receita de 7 bilhões e 700 milhões de dólares representa o menor valor nas exportações desde 2010. O motivo foi a retração de 13,2% nos preços médios dos produtos exportados. A gente pode entender o porquê da queda dos preços em um primeiro momento, é a queda dos preços das commodities. Quando a gente faz a comparação do primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2015, o preço da soja, que é o principal produto exportador aqui do Rio Grande do Sul, ele vem caindo. Então essa base ajuda que o preço da soja em grão caia. Por outro lado também, quando a gente vai olhar para os produtos manufaturados, essa queda também é justificada em alguma medida pela depreciação do câmbio, do real frente ao dólar. Os valores das vendas de trigo em grãos caíram 164 milhões de dólares e de farelo de soja 111 milhões de dólares. Nos manufaturados, a maior queda foi nas exportações de máquinas agrícolas, com menos 41 milhões de dólares. A perspectiva, no entanto, é otimista, porque nos últimos dois meses, a arrecadação média em dólares foi positiva e os exportadores estão contabilizando em reais. O volume é muito provável que continue crescendo cada vez mais. A questão é ver como é que os preços vão afetar o valor, né? Se o volume vai começar a afetar mais ou menos do que o preço, né? O volume crescendo, o preço caindo, a gente depende muito do valor em dólares do que vai acontecer com essas duas variáveis. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações gaúchas.